E aí galera, o OneFifty está no ar e pra você que já conhece o canal e conhece esse cenário e conhece esse jovem senhor aqui com os livros em suas mãos Tudo bom? Você deve estar se perguntando o que vem hoje, hein, Carlina? O que vem hoje? Episódio do Dantão? Episódio do Dantão, parte 2! Então bora lá, galera. Vamos esperar o mestre achar a página que ele está procurando aqui. Já está em casa? Já? Então vamos lá. Carlina, peraí, deixa eu ligar isso aqui. O que você fala abaixo, né? Eu sempre esqueço. Vamos lá. Qual que é o assunto de hoje? É a continuação da primeira aula ou não? Exatamente. A gente tinha feito um cálculo aproximado de quanto seria o levante, partindo da base. Daquele nosso motor fictício, né? Fictício, onde eu estabeleci de forma, digamos, arbitrária uma velocidade, que eu queria uma velocidade X. Perfeito. A 8 mil giros, então qual seria o levante aproximado? Aí eu falei, bom, numa segunda parte, a gente vai calcular a mola para esse levante. Tá. Então é... Chegou o dia. Chegou o dia. Mas antes eu queria, porque a gente, nessa introdução que a gente tinha feito do Dantão, Kim Kierer era, né? Que ele trabalhou no centro de recherca da Fiat durante muito tempo, né? E a própria Fiat apoiou na escola técnica que eles têm lá. Todo o material disponível, de tanta experiência que a própria montadora tem, que é muito sigiloso. E ele fez esse livro técnico que a gente conhece hoje como motores endotérmicos, Dantigia Cosa. Que é aquele primeiro livro que a gente mostrou. Exatamente. Aí eu falei, porque eu na Argentina, quando fiz a faculdade, tudo isso, tinha feito uma apostila, né? Para os caras que se formavam como iniciantes, né? Então, olha o ano. 1997. 1997. Ajudante de laboratório. Sono io, né? Inclusive... Sono io? É, sono io. Tá com sono? É. Sono, no italiano, sou eu. Esse cara, o Diego Caputo, encontrei ele no Facebook nesses dias, né? E aqui, eu tinha falado para vocês que tínhamos calculado, por exemplo, o comprimento do coletor para o motor, aquele motor do Fiat. Motor Fiat está aqui, ó. 038, que era o motor 1.5. Tá. Que é o Piazza, né? Não, o motor CBL. É, o CBL, que era uma versão antiga do CBL, que era do Premium. Perfeito. 1.5, né? Então, a gente aqui calculamos tudo isso aqui, né? E chegamos com o comando original, né? Em um comprimento de onda de 2.6 metros, né? Aí, como se usa um quarto de onda, ele dá 32 centímetros. Que dá a válvula até, digamos, a borboleta, mais ou menos, obedece isso daí, no coletor original. E depois, também tinha falado em que a gente tinha calculado o levante do comando original nessa postila. E tudo do Dantão aqui, né? As formas dele é bonitinho, né? Falamos dos ângulos de válvula, se lembra? Lembro, lembro até que você falou que não podia ter três ângulos de válvula. Isso, né? E, de novo, aquele motor, o Fiat 138, 038, né? E aí, a gente calcula, olha quanto que deu o levante. 9,59. Original, 9,5. Então, as formas do cara são boas. Isso é na faculdade, na Universidade da Marina Mercante, onde eu fiz meus últimos estudos lá, né? Isso foi em 97 mesmo? Em 97. Boa, né? Então, só vamos deixar aqui. E, falando do Dantão, né? Dantão. Eu tinha falado também que tinha dois engenheiros muito importantes, onde eu me referenciei, O Giacomo Augusto Pignone e Hugo Romulo Vercelli. Perfeito. Ambos italianos, claramente. Dois capetinhos. Mas olha que interessante. Adotado da Agli Engenheiri, Engenheiri, Motorística e Ferrari. O que está escrito aí, Carlinho? Então, esses caras, eles fizeram a... O que está aqui, adotado pelos engenheiros da Ferrari. Engenheiros de Motores na Ferrari. Perfeito. É um livro, é como se fosse uma novela, isso daqui. Pouquíssimas fórmulas, pouquíssimas. É muito conceito, um livro conceitual, né? É muito conceito. É palé, palé, palé. Ele fala tudo, a experiência, né? Mas o que me chamou a atenção, esse dia eu falei, deixa, porque eu sou assim, meio... Como você fala? Apavorado, não é apavorado? É afobado. Afobado, né? Eu já saio, vou no que me interessa. Já vai no corte, liga no corte. Já vai no corte sem passar pelo acelerador, né? Uma coisa assim, meio estranha. E põe toda a carne no churrasco, né? É, mas sem abraço. Sem abraço. Aí não dá certo. Aí não dá certo, né? Aí o que eu fiz? Falei, deixa eu ver o prefácio. Tá. E aí, de novo, o cara, né? Ele trabalhou, pelo que diz aqui, né? Nos centros de recheca da Fiat, de novo. Recheca só pra... Recheca e investigação. Investigação. Centro de investigação da Fiat. Todas as montadoras, matrizes, tem um centro de investigação. Que os caras desenvolvem tecnologia, né? Perfeito. Por exemplo, como um rail foi feito por lá, né? Uhum. Entre outras coisas, né? A Renault tem umas coisas terríveis, mas que ela tem em Fórmula 1, né? Então, por exemplo, o tucho pneumático foi criação da própria Renault. Eu nunca vamos falar sobre o tucho pneumático. É terrível. Eles tinham 20 mil giros, 18 mil. Tinha um problema pra fazer a molinha lá, que não dá, né? Uhum. Então, eles resolveram fazer esse tucho pneumático, que você... É como se você trocasse a mola, põe uma mola pra tal rotação, pra tal rotação põe outra, faz tudo. Então, é um tucho variável. É, uma mola variável, né? Ah, entendi. Porque o tucho, ele é tucho pneumático, mas ele substitui a mola, né? Substitui a mola, entendi, entendi. Ou digamos assim, uma mola pneumática. Tá, melhor. Melhor pra entendimento. Os caras, meu, foram terríveis nisso daí. E quem aparece aqui? Quem aparece aqui, de novo? Dantão. Oh. Apassionado pelos temas científicos, né? E tenho o privilégio de conhecer a pessoa de altíssimo nível técnico. Altíssimo e humano. Ele fala as duas coisas. Humano e técnico. Que me honrou, né? Com a estima e amizade, né? Honrou com a estima e amizade. Dante Giacosa. Dantão. Aparece primeiro, o Dante Giacosa e põe outros caras aqui, né? Giovanni, Savonuzzi, Aurelio Lampredi, né? Então, de novo, Dante? Esses caras fizeram um motor, né? É um livro que contribuiu muito com os engenheiros para fazer que eu saiba, se não me chegou errada a informação, que não tenho como corroborar também, mas vou falar. O cabeçote da F50 da F50 da Ferrari. Ah, nada demais, né? Não, esse cara, no final do livro tem umas coisas muito loucas, né? Muito louca mesmo. Que nem eu não cheguei a estima. Olha esse desenho. O que é esse desenho? Eu não sei. Só que o cara fala aqui, ó. Motor e caos. Mas é que eu não vi, né? Você não chegou nessa parte. Não, não cheguei, não cheguei. De verdade, não cheguei. Tem que ser honesto também, né? Mas é... Você falou que tem pouca fórmula, mas você tá folheando aí, eu tô vendo bastante fórmula. Não, não tem nada. Comparado com isso daqui, isso aqui é pura fórmula. Isso aqui não. Aqui é muito conceito. Suspensão, né? Legal. Esse livro você encontra à venda, Cardinho, hoje em dia, ou não? É muito atual isso. Ah, é? É muito atual, né? Eu comprei, porque eu tinha uma versão, tinha um desses, não sei pra quem eu emprestei, mas sumiu, né? 2010? Não. Exatamente. Ah, é a primeira edição 95, a segunda edição 2003 e a terceira 2010, é isso? É isso. Show. Essa é a terceira edição. Ah, e tem a quarta? Ah, não, essa é a terceira, em 2016, é verdade, é verdade. Show. Essa é bem nova. Muito bom. Então, é uma coisa que me deixou muito, muito, sim, em um profundo, digamos, uma reflexão, ele chama assim, você pode criar dentro da técnica, porque ele diferencia o que é de criação do que é imaginação. e pega no pé, no prefácio dele, né? Mas chega de conversa, né? Chega de conversa. Vamos para a lousa? Vamos para a lousa. Eita, pô. Muito antigamente, realmente, muito antigamente, na década dos 60, 50, os perfis de comando de válvula, eles se projetavam de forma trigonométrica, né? Perdoem o sotaque, né? Mas eu não estou conseguindo falar muito bem. Então, eles estabeleciam um raio nariz, um raio de nariz, um raio base, e tinha um raio de flanco, né, um raio de flanco, que eles calculavam tudo de forma trigonométrica. Não se faz mais comando dessa forma, faz muito tempo. Por quê? Porque ele, você não consegue ter valores mais apurados de aceleração de você quer, né? Então, você está muito limitado, porque essas junções aqui não ficam muito boas, né? Certo. Então, tem uma série de problemas, um comando barulhento, então, você não consegue fazer muita coisa, um perfil barulhento, não um comando barulhento. Então, hoje você usa polinômios, né? Então, os polinômios de 7, 8 graus, você consegue, né, trecho a trecho. Então, você faz um perfil, digamos, muito específico, né? Você faz uma rampa de silêncio, você faz um flanco de ataque, um flanco de... digamos, de repouso, um nariz conforme você quer, né? A grosso modo, isso aqui é um carburador, isso aqui é uma injeção eletrônica que você consegue... sequencial, com tudo que dá, você consegue mexer em cada parametrozinho, né? Exatamente. Com um mapa infinito, digamos assim, né? Então, isso ajudou muito, porque você fica muito, muito travado aqui, né? Por que faço essa, 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 digamos, essa primeira aclaração, digamos assim, né? Porque o Dante, ele, nos exemplos que ele dá, ele trabalha com esse tipo de cálculo de perfil. Então, o valor de aceleração que ele põe aqui, como exemplo, é calculado dessa forma. Então, um valor meio, né, muito no condiz, mas, para fins didáticos que a gente quer entender aqui, vai ajudar da mesma forma, né? Se eu calculo, digamos, o meu perfil com um polinômio de oito grau ou uma fórmula trigonométrica, resolvo do mesmo jeito, entendeu? Do ponto de vista didático, né? Então, ele, ele estabelece aqui, ele diz que ele quer conhecer, né? Ele fala de flancos convexos, né? Porque é assim, né? Arredondado. Claro que quando eu fico com um flanco mais reto, meu valor de aceleração é muito alto, mas tem outro problema, tem problemas geométricos, né? Porque quando eu, eu, por definição, dou um pico de aceleração muito grande, né? Também quer dizer que a minha velocidade, ela é grande. Uhum. E se a velocidade já está atrelada ao diâmetro de Tucho, né? Os valores máximos e mínimos dela, né? Já vem assim. Essa diferença de velocidade, ela, numericamente falando, numericamente falando, equivale ao diâmetro do Tucho. Então, quando eu trabalho com flancos muito retos, muito provavelmente, eu vou ter esse diferencial muito grande e vai pedir um diâmetro de Tucho muito grande. O que complica em alguns casos. Por exemplo, se eu te falo, olha, o comando de válvulas é livre, só que você tem que usar o cabeçote original. Ah, vou enfiar um comando de 15 milímetros, se é livre, está tudo bem. Mas vai entrar no teu Tucho de 35, por exemplo? Talvez não. Então, não é tão livre assim, né? É. Se você usar esta fórmula, você está a pé. Você não consegue. Agora, com um polinômio, você consegue. Entendi. Entendeu? Essa é a diferença. Mas, do ponto de vista, de novo, didático, vai nos ajudar bastante para explicar como chegamos a um valor de pressão de mona. Tá bom. Beleza? Mas o cálculo é bem diferente, né? Não, é outro universo. É outro universo. Tem que ser... Hoje é tudo com computador. Sim. Porque você não consegue fazer matriz, de matriz, de matriz. Eu te mostrei aí, né? Na postilinha que eu fiz. Eu fiz essas matrizes. São umas 5 ou 6 matrizes dessas para chegar nos valores de aceleração para um ponto. Aí tem que fazer para todos, sabe? Tecnologia, nessas horas, é bem-vinda, né? É. Tanto que o Berta e o Valdestrine, eles foram atrás de quem podia enfiar essas fórmulas dentro de um computador, porque senão o cara enlouquecia, né? Estava a pé, né? Estava a pé. Como o AP. Está a pé. Beleza. Então, o Dantan, o que diz aqui? Ele fala que é um perfil de comando, né? Ele tem flancos convexos, né? Existem flancos côncavos ou não? Existem. Convexos. Se estou com o assunto, quer que eu... Encaixa onde você achar melhor aí. Claro, já que estou com o assunto. Mas é uma dúvida legal. Por que eu... Digamos, o que determina que sejam convexos, o que determina que sejam côncavos, né? Côncavos com acento, côncavos, né? Está certo, né? O português está terrível. Bom, quem vai determinar a forma do perfil é o meu tradutor, que seria o que eu tenho entre a válvula e o bendito ressalto, digamos assim. Por exemplo, se eu sou um tuxo plano, vai ser um tipo de perfil. Se eu sou roller, né? Um tuxo roller, por exemplo. Vamos pôr um pouquinho, né? Um tuxo roller, né? Um tuxo roller, né? Com o raio... O raio X, né? Então, vai aparecer os flancos... côncavos. Entendeu? Isso vai aparecer. Mas é o mesmo perfil, digamos, se eu troco isso pelo flat plate, ou tuxo plano, aí aparece côncavo. Convexo. Convexo, perdão. Entendi. Então, essa forma, quem vai determinar é o tuxo, porque no final de contas, eu quero na minha válvula esse movimento, com esse levante, com essa permanência e com esse tipo de deslocamento de válvula. Então tudo isso tem que aparecer desta forma. Agora, conforme o meu tradutor, eu vou ter isso ou vou ter isso daqui. Entendi. Então, muda bastante a forma do perfil, por isso que não dá para pôr uma coisa na outra, é bem complicado. E o gêmeo tem muito isso, o pessoal no começo me lembra que eu me perguntava, eu posso usar o balancinho, digamos, do tuxo antigo, do tuxão, em um roletado e vice-versa, não, são coisas diferentes. Num mundos totalmente distintos. Distintos. Não dá, né? Então, ele já fala aqui de flancos convexos, né? Vamos fechar isso daqui. Duvidas ou nada? É. E aí ele fala assim, ele quer saber qual que é, digamos, as dimensões da mola. que seria, vamos pôr as cargas, né? As cargas inicial, sobretudo, né? E, afinal, vai ser consequência do cada mola, né? Ou cada mola é o coeficiente elástico dela. Ah, eu ia perguntar isso agora, mas eu não sabia se ia ser explicado depois. Não, é, por exemplo, a mola, ela tem um comportamento linear, né? Uhum. Por exemplo, vamos pôr aqui, vamos pôr pressão, que ela faz, né? E aqui vamos pôr milímetros que eu comprimo ela. Tá. Então, se eu comprimo, vamos pôr três milímetros, ela vai dar uma carga, X. Se eu, seis milímetros, ela vai dar, vamos pôr duas vezes X. Então, esse negócio aqui, que não necessariamente tem que ser uma linha, né? Se chama coeficiente elástico da mola. E se conhece com a letra K. Que é a capacidade elástica da mola, né? É. Então, quando eu determinei, minha carga inicial tem que ser essa, por definição, minha carga final já fica definida pelo... Ah, entendi. Entendeu? Entendi, já é uma ponta fechada, já. Exatamente. A pessoa se preocupava muito com a carga final, enfiava a carga final e a carga final, mas a carga final, para quê? Já a válvula está totalmente aberta? Uhum. Você tem que parar no começo que ela vai, não no final, no final já deu, né? Tipo assim... No final já não tem mais ninguém. Se não chegou no banheiro. Se não chegou no banheiro, não adianta tirar papel higiênico. Foi! Acabou com você. Só na ducha agora. Não resolve. Bom, é mesmo exemplo, cara. Desculpa a idade, querido. É bem simples, eu gosto assim. Entendeu? Então, o importante é você parar no momento que o comando vai acionar a válvula. Depois foi, meu filho. O estrago já está feito. Já está feito. Uma vez que ela separou, você tem a flutuação lá, não dá para voltar para trás. Uhum. Então, ele pede isso, as dimensões da moda. Quando ele já definiu como que é o perfil do comando, ele definiu também o levante, né? Definiu a velocidade, né? E definiu a aceleração. Opa! Então, essas são três propriedades, digamos, de todo o sistema cinemático, né? Tá. Você conhecendo o quanto você se desloca, você pode ver a quanto você se desloca e as variações. O quão rápido você chega no deslocamento, ou não? Exatamente. 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 Você consegue estudar tudo. E tem uma quarta, que é importante também, que o pessoal chama de GERC. O GERC, né, é variação de aceleração, né? Você lembra que a gente estava numa discussão aqui com o Gustavo? Sim, aceleração dinâmica e estática. Exatamente. É o GERC. É o GERC do pistão. É o que na época, no momento, eu não... Não lembrou. Não lembrei. Mas o GERC do pistão, que é a variação da aceleração dele, que faz com que ele quebra, não, né? Então, isso é muito importante, né? Porque esse daqui, né, faz toda a diferença quando você está no motor turbo ou no motor aspirado. Como vai mudar isso daqui? A forma que, digamos, o motor acelera, ele vai pedir mais ou menos carga, por incrível que pareça, né? Bom, então, voltando ao assunto, a gente sempre diferencia duas coisas, né? Diferenciamos a cinemática, sempre falo isso, né? E a dinâmica. Só que elas vão da mão juntinhas, né? Elas têm um laço em comum. Se chama aceleração. A aceleração, ela nasce na cinemática, mas a dinâmica toma emprestada para calcular, né? Então, se eu não conheço aceleração, eu não consigo fazer praticamente nada. Muito pouco, né? Porque a dinâmica, ela vai estudar os esforços, né? Conforme a minha aceleração e depois o gerque, né? Acho que o gerque se escreve assim, né? Então, é... Mas para chegar na aceleração, tem que saber levante, velocidade e tudo isso, né? Beleza. Dito isso, o Dante, ele... Estou indo mais no conceito, porque depois vai ser só mera demonstração matemática, né? Tá bom. Mas sem o conceito, não adiantou nada. Não dá para aplicar. É. Então, ele fala aqui... Olha que interessante. Penso nas partes dotadas de movimento alternativo. Porque o pistão... Por exemplo, o pistão do motor, ele já é alternativo. E através da viela, eu converto esse movimento em uma coisa circular. Tá. E o comando, ele é circular. E através do balancinho do tucho, ele converte em alternativo. É o contrário, né? Interessante isso. Bom... É... Aqui ele fala assim... Ele tem como rotação máxima... Ele fala aqui... 4.000 RPM. E ele fala... Os peços das peças, né? Do sistema alternativo, né? Então, aqui é válvula... Vamos por aqui... O peço da válvula... O peço da mola... Porque ela... Também... Ela tem que ser... Levantar a si mesma, né? Sim. Ela faz muita flexão, que nem a gente, né? Quando você for flexão, tem que fazer... Tem que fazer a força de... É o bound e o rebound, né? É... É... Prato... Tucho... Trava... Prato superior, inferior, não conta. Não conta. Está... Estático, né? Estático no repouso. Então... É... Por prática... O que mais influencia esse daqui... Né? Esse... Tem um percentual baixinho... Mas vamos por... E a válvula, né? Vamos por uma válvula... Ela pode chegar a pesar 100 gramas... Uma válvula. É... 120 gramas, né? Vamos lá. Bom... Vamos... Vamos pesar melhor? Para a gente ter uma ideia de quanto... Pesa uma válvula. Essa é uma válvula do Ford Roncan. 50 gramas. Esse é um prato G. 12 gramas, né? Para ter uma proporção, né? Uma mola... O GM... Pesa 34 gramas. E um tucho hidráulico... 52 gramas. Nossa, é bem pesado o tucho, né? Então... Tucho e válvulas são os que mais preponderam... Na massa alternativa, né? Então... Esse aqui... Acho que eu exagero um pouquinho... Vamos por uma média aí de... 60 gramas. Mola... Vamos por... É a metade do peso. Então... Deu 35, vamos por 17. 17 gramas. O prato... Que deu aí? 12 gramas. 12 gramas. O tucho... Dá umas... 50 gramas. Né? E a trava... Ela pesa 2 gramas. É muito baixo. Bem levinho, né? É. Então... O mais importante é isso daqui. O que mais prepondera... Na massa dinâmica. Perfeito. Então... Aí tem um cara novo... Fiz o prato de titânio. Quanto conseguiu aliviar aqui? Né? Então... Veja que quando você aumenta a válvula... Aumenta o peso também. Então você... Se aumenta a válvula... Aumenta o comando... Tem que ir por mola. Porque vai... Vai... A tua aceleração... Como a gente falou lá... Vai... Vai pedir, né? Então... É... O tucho, né? Por exemplo... O tucho... Quando você aumenta o diâmetro do tucho... Porque você não consegue por um comando... Que ele respeite o diâmetro do tucho original... Também fica mais pesado, né? Então... Veja como... Como isso é importante. Você nunca entende... Eu já não fiz um prato de... Pratinho de alumínio... Mas... Poxa... Um prato... De 12 para 60 gramas... Pô... Esse é o gêmeo... Pode ser mais leve... Sim... Não chega nem a 10 gramas... Então... Tanto faz... Sim... Só por... Se for uma questão... É... Alumínio... Mas se for uma questão de resistência... Então eu faço um prato enaço... Forte para aguentar... Mas não faz sentido... Não é? Pelo menos numericamente... Não vejo muito... Beleza... O Danton fala... Olha... Ele quer que a gente calcule... Né? As dimensões da mola... Beleza... Vamos lá... Então ele... Ele aqui vai calcular... Né? É... Exatamente... Quanto... Quanto a mola tem que parar... Então ele vai falar... Olha... O peso que eu tenho que parar é o seguinte... São minhas 60 gramas... De válvula... Né? Opa... 60 gramas de válvula... Dezessete... De mola... Doze gramas... De... Do prato... De prato... Tucho... Tucho... Cinquenta... Gramas... E... Trava... Duas gramas... Né? Então... Não vamos passar vergonha... Agora vamos fazer a continha certa... Quatro... E sete... Onze... Um... Quatro... Aqui... Onze... 141... Exatamente... Esse é o peso... Do teu... Sistema alternativo... Mas você está pensando que ele está estático... Né? Sem velocidade alguma... Parado... Eu tenho que levantar o... O espina agora... Quanto pesa o espina? Noventa e dois... Pesado pra caramba... Muito pesado... Pesado pra caramba... Não tem aceleração pra você não... Então... É... Isso é... O que a mola vai ter que... Segurar... Perfeito... Né? Porque quando vem a cacetada do comando... Vou ter essa massa... Que vou ter que segurar tipo assim... Vou lançar você com teus noventa aí... Dois... Dois quilos... Só que... Tem que segurar lá... Né? Porque quando você pega inércia... Entendi... É complicado... Entendeu? Então seria isso... Beleza... Agora vem a... A segunda componente... Que é a aceleração... E a aceleração... Ele calcula... Desse jeito... É o nosso amigo lá... O nosso amigo? É... Ele mexe com o som lá e... Tá testando... Tá testando... Então... Olha que interessante... Como ele calcula... A aceleração... Aqui... A gente não falou que ele queria... A 4000 RPM... Sim... Então... Ele... Ele faz o seguinte... Ele fala que... A aceleração... Né? Vai ser... A velocidade... Essa é da fórmula que ele... É... Pelo D... Né? Essa é a... É a fórmula trigonométrica... Na segunda derivada... Que ele vai... Do perfil que ele tem... De... De... Flancos convexos... Tá... Então... A gente não vai entrar... A... 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 Então... Ele chega aqui... A 4000 giros... Ele vai ter uma aceleração de... Né? Seiscentos e quatorze... Metros... Por... Segundos ao quadrado... Então... Isso é derivado dos 4000 giros... Né? Isso... Ele... Ele pegou... O perfil da válvula... Porque ele falou que... O deslocamento... No perfil dele era... 4,5 milímetros... A 4000 giros... Ele calcula a aceleração... Então... Dá isso daqui... Perfeito... Né? Dá esse valor aí... Então... Agora já temos as duas componentes... Eu tenho a minha aceleração... 4000 giros... E... A massa que eu tenho que parar... Né? Beleza... Muito bem... Aí que ele faz... Ele vai... É... Fazer a seguinte conta... Ele... Esse é peso em gramas... Né? Tem que passar para... Quilos... Né? Porque tudo... Tem todas aquelas... Regrinhas lá... Mas... É... A gente tem um negócio... Que chama de pressão... Pressão e força... São coisas diferentes... Né? Não seria exatamente pressão... Mas... É... Por exemplo... É... Eu não me lembro agora... Se é peso específico... Ou peso absoluto... Bom... Quando você pegar isso daqui... Em gramas... É... Então... Isso seria... Zero vírgula... Quatorze quilos... É... Um... É... Quatorze quilos... Isso... Zero vírgula... Quatorze quilos... Se eu dividir isso por... Nove vírgula oito... Que... É... A aceleração da gravidade... Eu tenho... Acho que... O peso real daquilo... Uma coisa assim... Ou a massa... Massa... Não sei quanto lá... Não me lembro agora... Mas... Isso vai dar... Vamos fazer as continhas... Você pode me ajudar... Com as contas... Você tem um bom de calculadora... Opa... Eu emprestei... Manda ver... Vamos lá... Divide pra nós... Zero... Zero... Um... Quatro... Zero... Um... Quatro... Dois... Isso... Beleza... Agora... Eu tenho a famosa fórmula... Que força... Em massa... E a aceleração... Massa... Massa... Esse é o peso... Agora a gente reculou a massa... Tá vendo? Essa é a fórmula... Básica... Beleza... Então vou fazer assim agora... Vou pegar esse valor aqui... Que a minha massa... Perdão gente... Eu deveria ter... Mas beleza... Zero... Tem uma consideração a fazer? Não, não... Tá certo... Eu confundi... Vezes... A aceleração... Que a gente calculou aqui... Tá... A massa... Ela se mede também... Em... Kilogramas... É... É... Vezes... A minha aceleração... Que é 614... Metros por segundo... Quadrado... Quanto vai dar a aceleração? Faz pra nós... Oito... Sete... 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 Um... Oito... Sete... Sete... Um... Isso... É vírgula, né? Oito vírgula, sete... Sete... Oito vírgula, sete... Sete... Um... Beleza... Metros por segundo... Quadrado... Então... Isso vai ser... Perdão... O que tu fala? Tu fala uma bobagem... Não é mais possível... Não... Isso daqui... É Newton... Newton... É força... Né? Kilogramas... Metros por segundo... Vira Newton... É... É... Então... Isso vai ser... Isso... F... Obrigado... Essa vai ser a força que a mola vai ter que ter... Para parar o... Todo o meu sistema... Né? A... Quatro mil giros... Aqui, né? É... Com essa massa aqui... Podemos simular... Por quatro mil... Oito mil... Vamos ver o que vai dar... Não é só multiplicar isso aqui por dois... Não... Será que entendeu o cálculo? O cálculo... O cálculo... O cálculo... Então... É... Vamos fazer assim... Faz... Três vírgula catorze... Pi... É... Pi... Por... Oito mil... Dividido trinta... Oitocentos e trinta e sete... Trinta e três... Beleza... Agora... Divide isso... Isso daí... Por dois... Quatrocentos e dezoito... Meia meia... Isso... Faz isso ao quadrado... Aí cê complicou aqui hein... E... E fez engenharia hein galera... É... Não terminei... Por isso... Aperta raiz quadrado hein... Que raiz quadrado? Ele não falou fazer o quadrado? Não, raiz quadrado... Ah tá... Aí ó... Viu? Só editor galera... Tá... Vou multiplicar por quatrocentos e dezoito... Menos... Eu acho que não deu muito certo... Mas... Quero... Quero fazer assim... Então... Deu cento e setenta e cinco... Dois sete e oito... Multipliquei pelo mesmo número... Tá... Isso... Agora... Multiplica isso por zero vírgula zero catorze... Que isso é um dado do comando que eles estão usando aqui... Só estão aumentando a rotação... Zero vírgula zero catorze... Isso... Dois quatrocentos e... Cinquenta e três e noventa... Quanto? Dois quatrocentos e quinta e três e noventa... Não... Tá muito... Muito alto? Muito alto... Muito alto... É... Vamos fazer de novo então... Vai... Pi... Vezes oito mil... Aí... Ou faz assim... Pi vezes oitocentos dividido três... Oitocentos e trinta e sete e trinta e três... Tá... Ele... Multiplica ele por... É... Multiplica ele por o mesmo número... Por ele mesmo... Por ele mesmo... Certo... Setecentos e um mil... Cento e vinte e quatro... Isso... Divide ele por quatro agora... Cento e setenta e cinco... Dois oito e oito e um... Beleza... Multiplica ele por... Zero vírgula zero quatorze... Deu o mesmo número... Dois mil e quatrocentos e quinta e três... Aumentou pra caramba a aceleração... Tá vendo como ela não é... Linear... A gente duplicou a rotação... Mas ela não duplicou o valor... Foi pra quanto? Quadriplicou praticamente... É... Dois quatrocentos e cinquenta e três... Dois quatrocentos e cinquenta e três... Isso... Cinquenta e três... Né... Metros por segundo ao quadrado... A massa é a mesma, né... É... Então... Só pra gente entender... Não é... Não é uma coisa linear... Aumentei um pouquinho mais a rotação... Né... É... Já posso... Né... Não dá nada com monas originais... Então por isso fica muito complicado... Quando você projeta um comando... E você vai ver a aceleração que você tá pondo no perfil... Né... Que você tem aquele jerky lá vendido... Né... Então você tem que deixar o jerky mais... Baixo possível... Baixo possível... Para você usar a mona original... Se não você não consegue... Olha quanto aumentou... A gente tá tudo entre quatro mil para oito mil... Foi pra caça do chapéu... Então vamos... Multiplicar isso daqui... Por isso daqui... Vamos ver quanto vai ser a força da mona agora... Zero vírgula zero um quatro dois... Trinta e quatro oito quatro cinco... Tá... Um... Nossa... Trinta e quatro... Vírgula... Vírgula oito quatro cinco... Vírgula... Vírgula... Trinta e cinco... E aí... Então esse é o ponto... Então não é uma coisa linear... Né... É... Lógico... Para comandos muito perto... Muito perto do original... Às vezes você ir girando mais mil... Mil giros... Né... É... Você até consegue dar um tapinha lá... Depende de onde vem o comando... Né... Agora imagina quando você passa para um turbo... Por que acontece quando você pega tudo original... Turbina... Põe dois bar de pressão... Dois quilos de pressão... Começa a flutuar... Começa a descargar tucho... Quando é hidráulico... Pessoal não consegue... Porque olha o que acontece com a aceleração... Aqui estamos numa parte estática... Não estamos considerando como ele acelera... Só pegamos o tipo de perfil que ele fez... Calculamos uma aceleração dele... A quatro mil giros... E depois calculamos uma aceleração dele... A oito mil... Não fizemos essa transição... Que seria o jerk... De quatro mil para oito mil... Onde você passa de um valor de aceleração... Para outro... Tem toda essa pegada ainda... Para você rever... Isso que mata... Porque quando você acelera muito rápido... Você tem o jerk... Que te faz a mola... Digamos... Andar para trás... Estaticamente ele funciona... Você calculou... Colocou uma mola dessa... Dinamicamente... Pode ser que ele não funcione... Entendi... Que complexo isso... Quando os caras falam... Ah... Mas o motor gira seis... Oitocentro... Ou o corpo gira sete e meia... Acha que é só um pelinho a mais... Mas na verdade está aumentando... Consideravelmente... Isso é importante... A gente não... Não parou muito... Para... Só para ter uma ideia... De como os valores mudam... Mas bem conceitual... Não teria que fazer... Toda aquela mola... Pelo perfil... A gente poderia fazer isso... Mais para frente... Mas entramos em uma matemática... Bem... Puxada... Pessoal... Desculpa... Isso me pegou de surpresa... Era massa... Quando você divide... Pela aceleração... Da... Gravidade... Você passa do peso... Para a massa... Para a massa... Desculpa... Por isso daí... Já antecipou... Porque já... Já me peguei um erro... Mas beleza... Então acho que... Que seria isso... Né... Em sim... Enfim... Em forma simples... Né... É como se... É... Pode estar começando... A calcular uma mola... Lógico que vai mais... Mais fundo... Né... Tem a parte dinâmica da mola... Você tem... Por exemplo... Os ciclos dela... Né... Perfeito... Então você pega... Oito mil... Divide por sessenta... Oitocenta dividido por seis... Quanto que dá? Tá cento e... Cento e sessenta e seis... Uma coisa assim... Cento e trinta e três... Trinta e três... Cento e trinta e quatro... Herc... Então esse é o ciclo de funcionamento da mola... Uma mola dinâmica... Ela fica... Taca, 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 taca... Como que ela fica? Taca, 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 taca... Tá bom assim? Taca, 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 taca... Tá bom... Tá bom... Tá bom... É... Então esse... Esse é o ponto... Né... Aí você tem que ver se ela não vai entrar em ressonância... Muito mais... Não é somente a carga... Né... A carga é um ponto que você vê... Pois tem isso daqui... Né... Pra visitar... Pra poder desenvolver isso... É... Bem... Bem arrolado... Né... Mas... Para ter uma ideia que não é tão simples assim... Se cobra oitocentos reais num... Comando de um AP... O cara ainda acha caro... Porra... Só um comando... Tudo isso... Cobra... Dois mil no outro... Três mil no outro... Sei lá... Porra... Tão caro... É muito estudo desenvolvido... Mas aí... Tá normal... Faz aí... É... Calcula bonitinho... Então é... Isso daí... Por exemplo... Eu tive... Quando eu projetava... Eu fiz... Projetei os comandos... Para... É... Pro próprio... Roncan... Forge Roncan... Para marcas e pilotos... Eu tinha limitação da mola... Não pode trocar mola... Tem que ser mola original... Ih... Então... Eu me encontrei com esse problema... Porque os caras queriam girar... Oito mil... Com tudo original... Como a gente faz? Então... Tive que... Por isso... As permanências muito altas... Né... Porque... Aí você volta para a cinemática... Fala... Bom... Eu preciso abaixar essa aceleração... Que estou te emprestando... Para você calcular a mola... Espera aí... Devolve ela aqui... Que vamos dar um tapinha nela... Ai que complicado... Aí você começa a mexer... Na... Só para você ver... Como é complexo... Esse é o conceito... Tá bom? Então você fala... Meu... Eu posso fazer um comando... De 290 graus... Né... Então vou repartir... Esse tempo... Para eu levantar a válvula... Esse tempo... Né... Para levantar a minha válvula... Agora vamos pôr... É... 12 milímetros... Né... Mas eu posso levantar a minha válvula... Em um tempo maior... 310... Por exemplo... O que acontece... Minha aceleração... Ela abaixa... Porque eu dei mais tempo... Para ele abrir... Demora mais tempo... Então a permanência... Muitas vezes... Puta... Tem muita permanência... Espera aí... Não para... Faço muito isso... Quando... Imagina... Os americanos... Eles usam... No máximo... 312 mensageiros de permanência... Eles usam... 298... 278... São números... Feios... Mas... Pô... Foi 275... Vai... 270... Não... 278... Beleza... Mas... Aí quando eu falava... Que eu fiz um comando... 330... O cara apavorou... Eu falei... Não... Não dá nem para entrar no bloco... Não... Não... Dá sim... Mas por quê? Porque eu me fiz... Dessa... Dessa... Como se fala... Dessa coisa fictícia... Para eu abaixar a aceleração... Com um sistema varetado... Então eu respeito a rigidez... A rigidez... A rigidez... Falei... Bom... Qualquer vez o número... Por isso que eu falei... Esse número não serve nada... Depende de como foi feito o comando... Sim... Aí você abaixa a aceleração... Você consegue usar menos carga de mola... Na mesma rotação... No mesmo levante... Isso é uma estratégia que eu usei muito... Funcionou muito bem... Vizemos os comandinhos na época... Para o Sandrinho da... Sandro da... Sport... Sport... Sport System, né? Uhum... Ele tinha uns... Comandos gringos... Que era um dedão de pé... Assim... Um negócio... Uma permanência... Acho que a... 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 050... Ele tinha... 295... 298... Meu Deus do céu... É muito grande... Muito grande... Um motor varetado... Se você não acha essa aceleração aí... Não funciona... Não... Ele falava... Despregava os cabeçotes dele... Afrouxava tudo... Duas puxadas... Soltava os cabeçotes... Ficava tudo frouxo... Por quê? Muita pancada... Aí eu resolvi... Resolvimos o problema... Nunca mais afrouxou os cabeçotes... Vem mais potência... Gira... 9000... E... Não... Mas foi um artifício... Artifício é a palavra... Um artifício que eu... Eu usava e uso muito... Dependendo da situação... Por isso que quando a pessoa fala... Ah... Um 290... Não é muita coisa... Depende... Aí o cara já... Já fica chateado... Como que depende? É... Não tem um 278... Um 299... Não... Depende muito... Depende muito... Depende do que você faz... Uhum... Por exemplo... É... No comando que a gente... Já botamos no... No carro do Davi... Que vai no teu agora... Ele... Eu fiz ao contrário... Ele... O antigo era um 310... Agora... A gente tirou... Digamos... Mantivemos isso daqui... Ficou um pouquinho menos... Pouquinha coisa... Vai... Mas... Ele... A 050... Ele tinha 254 graus... Agora passou para 285... Absurdamente... 31 graus de diferença... O que aconteceu? Com o carro... Passamos no dinamômetro lá... Isso... A curva de potência... É assim... Só que... Isso foi tudo para baixo... Joguei para lá... Aí foi... Na hora que aconteceu... Falta o giro... Ficou fraco... Agora... Preciso ir mais... Mas não tem... Estavam cortando... Falei com o Rominho esses dias... 6800... Longe... O pico de potência... Eu... Estou estimando... Prometi para você... Nos oito mil... Que ele ia girar... Você prometeu 9000... 9000? Que ele ia girar 9000... Ah... Vai girar 9000... Porque já o pico de potência... Já... Ele já cantou... Que o pico de potência está... Eu estou estimando... Entre isso daqui... E isso daqui... O pico de potência... O pico de potência... Então pelo menos tem que girar até aqui... Estamos girando aqui... O motor não vai... Ficou para trás... Mas a curva de torque ficou... É uma mesa... É uma mesa... E com esse corte aí... Quanto que deu de potência no dinamotro? 121 de roda... Tinha 145 de roda... Aí perdeu 24 por conta dessa queda de giro... É... Só que antes eu tinha potência... Acho que 6... 6400... Uma coisa assim... O pico de potência... Subiu quase mil giros o pico de potência... É... Puta merda... É... Você é louco... Eu sou louco... Até fiquei preocupado com esse comando... Mas eu fiquei... Gostei muito da curva de potência... Gostei muito como ele se comporta... Mas... Precisa girar para você... Para ele poder esticar as pernas... Sim... Então vamos ver o que vai dar... Estratégias... De... E aí... Só que esse daqui... Esse daqui com as molas originais... Já esquece... Já esquece... Já esquece... Mas... Vamos ver o que vai... O que vai acontecer... O que vai acontecer... O que vai acontecer... Se o Kinderman... Me dá essa felicidade aí... O poder por trás... Você viu né... O que é... Andou o dienteiro lá... Sim... Sim... Não aconteceu nada... E você sabe né... Que a gente comprou o cabeçote do Kinder... A gente comprou as bielas... Pistão e já o cabeçote... Uma desligação... Aí que explode... Aí que explode... Aí que explode... A lã encerrada ou a carnívia não? A lã encerrada... Acho que... Foi um tapinha de leve... Né... Para ter uma ideia de como... Como se calcula né... Mas se... Não quero entrar nessa matemática... Mais pesada de calcular... É... Posso mostrar? Pode... Ah... Pra já... Achou? Está um pouquinho amarela mas... Ah... Eu... Eu... Projetava... Isso no... No começo né... Uhum... Os italianos... Engenheiro Antonio Bianchi... Né... Isso é de uma... Reparto Recherche... Seria uma... Como uma pesquisa... Foi feita uma pesquisa né... Tá traduzido né... Geometriado... Então... Então... Essas são as fórmulas né... Que antigamente se usava né... É sempre um cálculo... Para um sistema simétrico... Para... Tucho de... Ele chama de... Fundo... Fundo plano né... Tucho plano mesmo né... Então... Você tem aqui né... A... A... A formulinha né... Quando você põe as permanências... Tudo isso né... É... Aí ele calcula... Grau a grau... Zero... Cinco... Dez... Quinze... É... Fórmulas trigonométricas... É... Você calcula todos os... Os... Os raios né... Donde começa o flanco... E fica... E tudo geométrico... Depois os caras quando faziam o Master... Eles tinham que corrigir lá na máquina né... Para dar certo... Aí... Ele calcula aqui a velocidade... Né... Olha que parecido... W sobre 2... Vezes D... Né... E a aceleração... Que aparece aqui... Ó... A fórmula que o Dante já usou... Né... W... Então são todas formas trigonométricas... É... Dá para calcular isso... Dá... Mas... Não é o que se usa hoje... Mas... Por isso que eu não quis entrar nesse assunto... Sim... Fica muito... Muito puxado né... E não é... Não é a ideia... Né... Acho que não é a ideia... Porque... Dar o cálculo disso daqui... Hum... Se construiu um perfil muito rudimentar... Que era... Olha a palavra... Rudimentar... Gasta o valor... Opa... Opa... É... Bem rudimentar... Não... Não dá... Tem que ser... Tem que ser tudo com polinômios... Não tem jeito... Sim... Mas bom... É isso aí... É isso aí... Muito obrigado pela aula... Imagina que agradeço... Oi? Polinômio... Não... Polímero... É... Polinômio... Polinômio... Foi o que eu disse... Falou polinômio... Lógico... Então galera... É isso aí... Essa foi a segunda aula do Carlini aqui... Baseada no Dantão... Vamos ter uma terceira... Carlini... O Dantão encerrou por aqui... Não... Podemos ter uma terceira... Eu queria falar... É... Na próxima aula... Vamos falar um pouquinho de contrapeso né... Equilibrado estático do motor... Muito bom... Porque... Ah... É bom... É... Só vou dar uma palinha aqui... É bom... É... A gente faquear... O que você acha? Bruno... O que é faquear? Faquear... O pessoal fala isso... Faqueia né... Faquear é... Eles pegam o contrapeso né... Se eu conseguir fazer... Se eu conseguir fazer... Um... 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 Quando o pistão sobe, ele não somente tem o próprio peso, mas também tem a pressão de compressão aqui. E quando ele explode aqui, você tem uma força, que é a força de combustão. Quando você aumenta a potência, se eu aumento a potência, essas forças aqui também aumentam muito. E elas influenciam aqui no contrapeso. Por exemplo, por que um caminhão, um motor diesel, inclusive os motores da moto têm muito contrapeso? Não é para que o motor fique, digamos, quietinho. Lógico, você consegue isso, mas no fundo, no fundo, é para você equilibrar todos esses esforços. Você está partindo de um sistema alternativo para um sistema rotatório, rotacional. Se você não equilibra isso, não é questão de tirar. O que tem que ser tirado, que o pessoal talvez muito não pegou na ideia, é inércia. 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 Acho que inércia se escreve assim, né? Inércia. Beleza. Inércia é força pela distância. Sempre aparecem essas duas, cinemática e dinâmica. Digamos assim, a força, que é o peso, e a distância. Então, quando tem o peso deslocado, ele vai gerar uma determinada inércia. Então, o que você faz? Você tem que trabalhar com essas relações de distância e peso para você melhorar isso. Não é somente tirar peso. Talvez eu possa diminuir a inércia, mas deixando o sistema equilibrado. O que aparece aqui de esforço, aqui eu consigo segurar. Se aqui eu não tenho como segurar o esforço daqui, é como se eu estivesse andando na bicicleta com um pé só. Entendeu? Fica tudo desequilibrado. Então, isso que a gente vai tratar nos próximos capítulos, com um pouquinho mais de matemática. Tieto. É isso aí. Tudo bem? Tudo certo, tudo ótimo. Tinha uma pausa aqui, galera, na gravação. Aqui eu tive que dar uma ligação ali, mas enfim. Então, Carlini, obrigado novamente pela aula. Estamos juntas. Galera, não se esqueçam, a gente tem cupom em toda a loja do Carlini, cupom de 5% de desconto. Só você escrever lá no carrinho, o OneFifty, que está lá liberado desconto em qualquer peça. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Não, realmente, tem gente já que já se tocou, já apareceu direto lá com descontinho. Show de bola. Maravilha. Vamos que vamos, então. Então, rumo à terceira aula agora. Obviamente, a gente não vai só gravar essas aulas com o Carlini, tem muito conteúdo aí que a gente pode fazer. Inclusive, surgiu uma ideia aqui de testar todos os comandos de um motor em um carro só, levar para o Dino. Enfim, testar todos os produtos que o Carlini tem disponível para um motor em um carro e tirar a prova que o negócio realmente funciona. Como funciona e por que funciona, que é o mais importante de tudo, né? Isso, isso. A gente dá esse bem bolado. A gente vai, conversa, passando o dinamômetro, por que esse é resultado, por que isso. A gente vai prestar algumas, digamos, vai entrar em alguns detalhes mais construtivos, né? Olha a rampa de silêncio, olha como fica. A gente compara com o original sempre, né? Show de bola. E aí, temos a leitura para fazer do motor F4R. Já estão convidados. Que é o Sandrinha RS, né? Isso, a gente vai fazer a leitura do cabeçote original aqui. Muito bom. Temos a do... Como que se chama? Mareia, né? Mareia. Mas chegou... RS, Mareia, anda junto lá. É? É, temos... Temos mais coisas também. Ah, do HB20. HB20, 1.6? 1.6. Legal, motorzinho bem procurado, né? São lábulas, né? Tem uns comandinhos aí, já estou fazendo... Mas vamos fazer a leitura bonitinho? Bora fazer a leitura de todos, então, hein? De todos eles. Fechou. Vamos fazer isso? A gente fala o que é o comando de cada um aí. Perfeito. A gente compara. Show. Vamos nessa, então? Obrigado, pessoal. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho aí. Vídeos novos, dia sim, dia não. Segunda, quarta, sexta, domingo, terça e por aí vai. Às 14 horas. Então, não perca. Ativa o sininho aí pra você não perder as notificações dos nossos vídeos. E é isso aí. Mais uma vez, brigadão, Carlini. Vitorina tá aqui que ia falar uma coisa pra vocês, ó. Se você ainda não é membro, clique no Seja Membro aí embaixo. A partir de 4 e 99, que não chega nos 5, você consegue ser membro do melhor grupo de WhatsApp do Brasil. Os membros vão comentar aqui embaixo, confirmando, porque eu sou meio tendencioso a falar, né? Então, quem estiver participando, comenta aí embaixo que vai ser uma honra ter você como um novo membro do canal. É isso. Então, fechou, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Caralho, que susto, mano. Você tá em feio assim? Não, é que eu olhei que você tava aqui e disse, ei, eu quero um abraço. Um abraço. Papai te dá um abraço. Obrigado a todo esse povo que nos assiste. Eu gostei muito dos comentários que vocês fazem. Além da delicadeza com que vocês fazem os comentários, extremamente técnicos, muito, muito, como quem entende muito da coisa, né? Eu fiquei muito, muito feliz. Então, quero agradecer. Continuem fazendo os comentários. Tem gente que corrigiu as fórmulas que eu fiz de forma errada. Muito obrigado. Façam isso mais vezes. Porque aqui, né? Se você acaba esquecendo, né? Eu teria que me preparar um pouquinho mais para falar algumas coisas mais profundas, tecnicamente, mas gostei muito de tudo que vocês estão fazendo, dos comentários que vocês colocam lá. Não somente os elogios, né, que não valem muito a pena. Digamos, talvez você não mereça tanto isso. Mas sim, esse bate e volta, né? Ah, fiz as fórmulas aqui, deu certo aqui, aqui, deu tal coisa, o que você acha. Então, questionando o que eu falo, o que eu coloco aqui, corrigindo o que eu falo aqui, o que eu coloco aqui, achei maravilhoso. Não somente fazer isso, senão como vocês fazem isso, né? Com a delicadeza, não destruindo, sim, colaborando, somando mais. Muito obrigado, de verdade. Fiquei muito feliz. Show, então. Inclusive, já adianto também, Carlini, que eu acho que muitas das pessoas que são inscritas têm essa mesma opinião e eu vou falar por eles. A gente que agradece a sua humildade e a sua falta de ego nessa questão. de você assumir que tem um, ah, houve um errinho aqui, alguma coisa ali, alguém comentou e você teve a humildade de dizer que você está também em evolução. Todo mundo está em evolução, né? Então, alguma coisa ou outra que você falou lá, o pessoal ajudou, isso só engrandece o meio automotivo, que é o que a gente quer fazer, né? É, eu acho que vale muito a pena investir no canal, o pessoal que tem acompanhado, né, esses vídeos, o conteúdo técnico, né? O pessoal realmente me chamou muito, muito a atenção, fiquei muito, muito feliz. Acho que vale muito a pena, porque a ideia é essa, né? A gente expandir, somar, né? Então, toda novidade aí, toda coisa que a gente talvez se equivoque aqui, que é muito natural também, né? Sim, claro. É muito bem-vindo, eu agradeço muito, porque isso mostra que a pessoa está olhando o canal com seriedade, com detenimento, né? Ou seja, com profundeza, não está só olhando o negócio lá, não. O cara leu, ele fez as contas, ele verificou se é o que a gente está falando. Ele participou, né? Ele participou, isso, de forma ativa, ativa e verdadeira. Então, acho o máximo, a pessoa achou o máximo. Show, então. Galera, sintam-se convidados para fazer qualquer tipo de comentário, qualquer conta, refutar o Carlinhos de qualquer forma. Então, assim, vocês são totalmente bem-vindos aqui. O canal é mais de vocês do que nós. E é isso aí, estamos juntos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. O FIF te falou, valeu, é nóis, fui!